Puro vidro, é o vrido Parece que nós estamos no canal na oficina com o Jonathan Só que não, nós estamos no Jonathan da C15 Por que? A gente vai fazer uma atualização do que está acontecendo no chassis do Fusca Então se liga num takezinho, num pedacinho do vídeo que saiu lá na oficina com o Jonathan E depois vamos ver como que está ficando o processo das cores no chassis Curte aí Lembrando que a casa está ficando cada vez mais vazia A gente vai encerrar o mês de agosto A ideia é finalizar todos esses carros Terminar tudo e começar um setembro, vida nova Projetos novos, carros novos Esquecer essa etapa de oito meses com peças em atraso E torcer para as coisas começarem a andar com mais velocidade Quem vai entrar na dança hoje é o nosso chassis aqui do Fusca Vou remover algumas oxidações que já apareceu Vou entrar com o ash primer e aplicar a segunda camada de primer nele agora Com sorte a gente vai fazer a parte de lixamento E vou deixar pelo menos uma das cores pronta hoje E aí como é produto catalisado E aí como é produto catalisado, enfim Eu vou deixar as demais cores para amanhã Então vocês vêm comigo Até o final do vídeo a gente vai avaliar se deu bom Se deu bom ou se deu bom Ou dá bom ou dá Chegou o momento então de aplicar o primer agora Primeiro o ash primer A gente removeu os pontos de oxidação que tinha aparecido por aqui Acertei umas rebarbas que tinha aqui Nossa, se passasse a mão aqui já cortava Agora não, agora já está dando para passar de boa Tinha umas rebarbinhas, passei a lima aqui, removi Então agora é o ash primer e primer E depois Após a secagem Entrar Com lixamento e aplicação Da primeira camada de cor desse chassis O ash primer aplicado Próximo passo agora é o prime P1 Onde tinha A chapa nu, né Sem proteção A gente entrou com o ash primer Foram duas passadas intervaladas E agora é duas passadas de primer Então o famoso prime P1 aplicado A gente removeu as oxidações O ash primer, como vocês puderam acompanhar até agora E agora entrou no processo de secagem desse primer Vamos aguardar a secagem dele Fazer um pente fino Ver se não tem um poros, né Que possa ter ficado Na preparação Lembrando que Nós teremos uma cor brilhante aqui No túnel E o demais fosco Justamente por atrito e tudo mais Esse carro vai ser um carro de uso também Assim como era a caminhonete De uso diário Vai voltar a ser muito em breve Fusquinha também A ideia é deixar para uso diário como era Os dois tem que me atender Para onde for Os dois tem que me atender como atendi O fusco me atendeu por um tempo Até eu fazer a arte de desmontar ele Mas estamos passando por esse processo E a caminhonete infelizmente teve problema no motor E está parada aí Chegou a hora então Agora é verde folha brilhante Só nessa parte aqui Vamos ver como é que vai ficar Então demorou Está feito meus amigos Duas passadas de verde folha Se liga E era assim que eu queria Sem gramatura Um vidro Essa era a ideia Ficou do jeito que eu esperava Do jeito que eu tinha planejado Está no pente Vamos ver o outro lado Tirei as fitas Depois vai vir a segunda camada de cor Na parte do assoole E tem uma terceira cor Que vai entrar aqui também Se liga só Como ficou baguá Baguá de bão Curtinho hein Espero que vocês tenham curtido também Verde folha no esquema E daí Curtiram o processo? Pois é Dá trabalho Mas Vale toda a pena Então vamos lá agora A gente vai aguardar O processo de secagem É um processo um pouco mais lento Tudo que você pensar em restauração É mais lento Do que um processo de serviço de linha Qual que é a diferença Do processo de linha? Um carro comum Um carro novo Um carro zero A micragem de material é bem menor Quando a gente fala que nesse sentido Aqui a micragem de material é muito maior Vocês acompanharam aí Foram duas etapas de primer As correções que foram feitas A quantidade de tinta PU Depois verniz Para quem tem dúvida Da questão do PU Sobre o verniz Ó É o puro vidro É o vrido Vrido? Não tem erro É só respeitar o processo Lembrando que a gente entrou Com materiais distintos De uma mesma marca O mesmo catalisador Que foi utilizado Na tinta PU Também foi utilizado No verniz Ou seja É o mesmo catalisador Do verniz Utilizado para o PU São matérias Idênticas Iguais Então não tem como Dar erro É só seguir o protocolo Que é sucesso Então eu espero Que vocês estejam gostando Muito em breve As próximas cores Se assistem Ainda vai ter Mais duas cores Aplicadas Fora as peças Que tem Agora a gente vem Para a suspensão dianteira Suspensão traseira E muito em breve Montar esse carro E voltar a curtir Voltar a andar Que andar de bike É bom Andar de pé É bom Coração agradece Mas tem um carrinho Para dar uma curtida De vez em quando Também é bom Também É gostosinho Então Vem com nós Vem com nós Acompanhar essa saga E é isso aí E é isso aí